Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao ATPC da Diretoria de Ensino, região de Tapecerica da Serra. No período da manhã nós gravamos um ATPC ao vivo, porém por problemas técnicos, nós infelizmente não temos essa gravação. Portanto, estamos gravando essa formação para que vocês possam aproveitar também destes conteúdos. Agradecemos imensamente a compreensão de todos. Uma boa formação. Anos finais, Ensino Médio, no dia 13 do 4, ATPC. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si imediatizados pelo mundo, já dizia Paulo Freire. O tema desse ATPC é um olhar interdisciplinar entre os descritores e as habilidades essenciais. Objetivo. Explorar o site do IDEB Saeb, onde encontra-se os boletins com as informações de sua escola. Conhecer e compreender a importância dos níveis de proficiência do boletim da escola e os diferentes níveis em que os alunos se encontram. Discutir estratégias dentre os componentes curriculares voltados para o apoio da competência leitora e escritora. Nossos conteúdos serão SAEB, descritores do SAEB e as habilidades essenciais. Utilizaremos como recursos o vídeo tutorial do IDEB feito pelo PCNP Wagner, de tecnologia aqui da diretoria de ensino. O site da EFAP, o site do INEP e o boletim SAEB-INEP. Você conhece o boletim IDEB-SAEB da sua escola? Qual a importância desse conhecimento para nós professores, principalmente professores de ciências humanas? Essa atividade 1, ela deve ser executada e escrita e analisada em 5 minutos aproximadamente. É uma atividade de reflexão. Boa reflexão! O contexto de análise das questões do SAEB, das habilidades trabalhadas na avaliação, na prova Brasil, ela é uma prova de português e de matemática. Mas as disciplinas de ciências humanas, elas são essenciais para a construção desse saber. Por exemplo, história, geografia, sociologia, filosofia, o tempo todo, trata a questão do letramento, da leitura e escrita. E essa é a nossa ênfase. A nossa ênfase é proporcionar ao aluno maior capacidade de compreender as linguagens. Na descrição desse vídeo, nós teremos aqui embaixo esse link do YouTube, que é um vídeo que foi feito pelo nosso PCNP de Arte e Tecnologia, o PCNP Wagner. Então, ele traz a explicação de como a gente consegue chegar até esse site, até esse boletim. Boa formação! Aproveitem o vídeo! O índice de desenvolvimento da educação básica, conhecida como IDEB, é um indicador formado pelos resultados de dois importantes conceitos para a qualidade da educação, o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações do SAEB. SAEB Por meio de provas e questionários, aplicados periodicamente pelo INEP, o SAEB permite que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país, de modo a oferecer subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas com base em evidências. Acessando os dados da sua escola pelo site do INEP. Acessando o portal do INEP, vá até o menu Educação Básica. Aqui você encontrará os links do IDEB e do SAEB. Vamos iniciar pelo IDEB. Aqui escolheremos IDEB por escola. Chegaremos na página de acesso às informações da escola procurada. Temos duas maneiras de conseguir essas informações. Primeiro, por código. Você utiliza o código base 35 acrescido do CID de sua escola. E clica em buscar. Uma outra maneira de conseguir essas informações é por área de interesse. Vamos em unidade federal, São Paulo. Município. Vamos escolher Itapecerica da Serra. Dependência administrativa. Estadual. Localização urbana. Localização diferenciada. Não se aplica. Percebam que aqui nos é mostrada uma lista com todas as escolas estaduais do município de Itapecerica da Serra. Vamos escolher uma escola e clicar em buscar. Na página de informações da escola, o que nos interessa neste momento é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Entrando nesta nova página, nós temos as informações de todos os anos em que a escola participou do IDEB. Basicamente, possuímos três colunas. A primeira coluna com a taxa de aprovação. A segunda com os resultados do SAEB. Na coluna da direita, temos as metas que a escola deveria alcançar durante aquele ano. E o valor, que é a nota final. E o valor, que foi aquilo que a escola realmente alcançou. Voltando na primeira coluna, na taxa de aprovação, vamos pegar, como exemplo, o IDEB de 2019. Percebam que aqui nós temos sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Os números que temos aqui embaixo, que é a taxa de aprovação, nos faz lembrar do fluxo escolar. Então, a taxa de aprovação desta escola ficou em ponto 99, pois é a média destas quatro séries. Na coluna do meio, nós temos a proficiência média e padronizada de matemática e de língua portuguesa. Ao lado, temos todos os anos em que a escola participou do IDEB, a meta da escola e o valor alcançado. O valor nada mais é do que a média de língua portuguesa e matemática multiplicada pela taxa de aprovação. Logo abaixo, temos um gráfico que mostra a evolução da escola dentro das edições do IDEB. Retornando à página inicial do INEP, vamos novamente em educação básica, só que dessa vez em SAEB. Nesta página, buscaremos por resultados. Vamos acessar o boletim da escola. E nesta tela, vamos preencher os dados necessários para buscar o boletim da escola. Podemos localizá-lo pelo código da escola, o número base de 35 acrescido do CIE, a edição, clicando em pesquisar. Outra maneira, escolhendo por área de interesse. Buscamos, então, São Paulo, município de Itapecerica da Serra, dependência administrativa estadual, e clicamos em pesquisar. Aqui inicia a lista com todas as escolas deste município. Temos o nome da escola, o código 35 acrescido do CIE, e aqui a opção de download do boletim da escola. No boletim propriamente dito, temos a identificação da escola, a edição do IDEB, um botão para fazer o download deste boletim, e alguns indicadores contextuais, entre eles, o nível socioeconômico da escola, a formação docente dos professores que atuam, temos a participação na avaliação, os estudantes presentes do nono ano, 52, e a quantidade de matriculados, 56, por isso que a taxa de participação foi de 92,86, assim como no ensino médio também. Logo abaixo, temos a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência. Vamos pegar aqui como exemplo, língua portuguesa, nono ano. Nós temos aqui, médios de proficiência. Nós temos a sua escola posicionada aqui, na segunda linha, com 283,57. Temos algumas escolas similares, para que possa ser feita a comparação com a sua escola. Temos o total do município, escolas estaduais do seu município, total do estado, totais de estaduais do seu estado, municipais, federais no Brasil, escolas estaduais do Brasil, o total do Brasil e as escolas municipais do Brasil. Então, é uma parte bastante importante para que a escola possa fazer a sua comparação em níveis de proficiência com as demais escolas do nosso país. Do lado direito, nós temos o desempenho da escola nas edições do Saeb, a que ela participou. Então, perceba que nós temos essa escola desde 2011 até 2019 participando, com uma certa elevação a cada edição do IDEB. Descendo um pouco mais, nós temos a distribuição percentual dos alunos do nono ano de ensino fundamental por nível de proficiência. Aqui vale ressaltar que, diferentemente do que estamos acostumados com o Saresp, o IDEB divide os seus níveis de proficiência, no caso, língua portuguesa nono ano, em oito níveis. Logo abaixo falaremos um pouco deles. Neste caso, esta escola possui o total de alunos que participaram da avaliação do Saeb. Nós temos 5,77% de alunos no nível 0, 3,85% no nível 1 e assim até completar os 100% dos alunos que participaram. Temos uma comparação também com escolas similares, com escolas do total do município, do estado e do país. Abaixo nós temos a representação gráfica da distribuição percentual destes alunos. Então, nós temos 5,77% no nível 0, uma maneira bem mais visual de identificar onde estão os níveis com maior dificuldade. Descendo um pouco mais, aqui temos os descritores. No Saresp conhecemos alguns níveis de proficiência. O Saeb também adota esta mesma nomenclatura, só que aqui trabalhamos como descritores, onde temos uma numeração muito próxima do Saresp. Então, percebam, nós temos nível 0 que vai desempenho menor que 200, nível 1 que fica entre 200 e 225 e assim desta maneira até 375 ou superior. Vamos pegar como exemplo o nível 3 que estamos abordando dentro da nossa TPC. O desempenho é maior ou igual a 250 e menor que 275. Neste nível, o estudante provavelmente é capaz de dominar todas as habilidades anteriormente colocadas no nível 0, 1, 2 e localizar informações explícitas em crônicas e fábulas, identificar os elementos da narrativa em letras de música e fábulas, reconhecer a finalidade de abaixo-assinado e verbetes, reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em fragmentos de romances, diários, crônicas, reportagens e máximas, provérbios, interpretar o sentido de conjunções, de advérbios e as relações entre elementos verbais e não verbais em tirinhas, fragmentos de romances, reportagens e crônicas, comparar textos de gêneros diferentes que abordem o mesmo tema, interferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas, inferir o sentido de palavra ou expressão em história em quadrinhos, poemas e fragmentos de romances. Voltando para a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência, temos a mesma leitura para a terceira série do ensino médio, diferenciando apenas no nível 8, onde o desempenho é maior ou igual a 400. Além de língua portuguesa, temos matemática. Por exemplo, matemática no nono ano do ensino fundamental, a leitura também é o mesmo processo, só que os níveis são maiores. Ao invés de termos apenas 8, temos 9 níveis. Já na terceira série do ensino médio em matemática, nós temos 10 níveis. A diretoria de ensino região de Itapecerica da Serra espera ter contribuído com vocês para o entendimento do processo de formação do IDEB. Obrigado! Obrigado, professora Isabel, pela sua contribuição até aqui. Boa tarde, caros colegas professores. Agora eu vou continuar, dar continuidade à nossa formação. Então, a escala de proficiência de língua portuguesa do nono ano. A escala de proficiência de língua portuguesa do nono ano vai de 0 a 8. A maioria dos alunos de nossas escolas da diretoria de ensino de Itapecerica da Serra se encontram entre o nível 1 e o nível 3. O nível 1 apresenta um desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225. Nesse nível, os estudantes provavelmente são capazes de Reconhecer expressões características da linguagem científica, jornalística, etc. E a relação entre expressão e seu referente em reportagens e artigos de opinião. Inferir o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens. No nível 2, o desempenho vai de 225 a 250. Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de Localizar informações explícitas em fragmentos de romances e crônicas. Identificar tema e assunto em poemas e charges relacionando elementos verbais e não verbais. Reconhecer o sentido estabelecido pelo uso de expressões, de pontuação, de conjunções em poemas, charges e fragmentos de romances. Reconhecer relações de causa e consequência e características de personagens em lendas e fábulas. Reconhecer recurso argumentativo em artigos de opinião. Inferir efeito de sentido de expressões em crônicas. No nível 3, o desempenho vai de 250 a 275. Além das habilidades anteriormente citadas até aqui, os estudantes provavelmente são capazes de Localizar informações explícitas em crônicas e fábulas. Identificar os elementos da narrativa em letras de música e fábulas. Reconhecer a finalidade de baixo assinado e verbetes. Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em fragmentos de romances, diários, crônicas, reportagens e máximas. Interpretar o sentido de conjunções de advérbios e as relações entre elementos verbais e não verbais em tirinhas, fragmentos de romances, reportagens e crônicas. Comparar textos de gêneros diferentes que abordem o mesmo tema. Inferir tema e ideias principais em notícias crônicas e poemas. Inferir o sentido da palavra ou expressão em quadrinhos, poemas e fragmentos de romances. Escala de proficiência em língua portuguesa, terceiro ano. No nível 1 da escala de proficiência de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, o desempenho vai de 225 a 250. Os estudantes provavelmente são capazes de identificar elementos na narrativa e em história em quadrinhos, reconhecer a finalidade de recursos gráficos em artigos, reconhecer a relação de causa e consequência em lendas, inferir o sentido de palavras em letras, de música e reportagens. No nível 2, o desempenho é maior ou igual a 250 e menor que 275. Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de Reconhecer a ideia comum entre textos de gêneros diferentes e ironia em tirinhas. Reconhecer relações de sentido estabelecidas por conjunções ou locuções conjuntivas em letras de música e crônicas. Reconhecer o uso de expressões características da linguagem científica, profissional e etc. Reconhecer a relação entre pronome e seu referente em artigos e reportagens. Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal em notícias e charges. No nível 3, o desempenho é maior ou igual a 275 e menor que 300. Além das habilidades anteriores citadas, os estudantes provavelmente são capazes de Localizar informação explícita em artigos de opinião, identificar a finalidade de relatórios científicos, Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunções, a relação de causa e consequência e a relação entre o pronome e seu referente em fragmentos de romances. Reconhecer o tema de uma crônica, reconhecer variantes linguísticas em artigos, reconhecer o sentido e o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfosintáticos em contos, artigos e crônicas. Reconhecer opiniões divergentes sobre o mesmo tema em diferentes textos. Inferir informações, o sentido e o efeito de sentido produzido por expressões em reportagens e tirinhas. Nessa atividade 3, eu vou apresentar algumas questões para a gente poder refletir, discutir e dar uma resposta no chat do nosso ATPC. Então, a primeira questão é, os descritores do nível 3 são contemplados no currículo paulista? Então, fica aí como uma pergunta retórica para que a gente possa refletir. A segunda questão é, esses descritores podem ser trabalhados nas diferentes áreas do conhecimento? Terceira, qual é a importância de se trabalhar as competências leitora e escritora no seu componente curricular? Então, essas três primeiras questões são questões para a gente refletir de forma retórica. A gente não precisa, vocês não precisam colocar no chat uma resposta. As três questões que vêm na sequência, aí vocês escutam, conversem e respondam no chat para a gente poder ler aqui. E aqueles que se sentirem à vontade também vão falar no ao vivo do nosso ATPC. Se os alunos estão aprendendo, se não estão aprendendo, qual é o motivo? Se estão aprendendo, qual é o segredo da aprendizagem? Ou seja, por que o aluno aprende? Então, cinco minutinhos para vocês responderem essas questões. Como vocês bem colocaram, obviamente os nossos alunos estão aprendendo. Apesar de que, ao traçarmos os nossos objetivos e apresentar as atividades, nem todos os alunos conseguem chegar lá da maneira como nós gostaríamos e da forma que nós gostaríamos. Mas cada aluno tem o seu tempo, tem a sua forma de aprender. E vocês são bem conscientes disso. E nas respostas que vocês colocaram no chat do ATPC, ficou bastante claro que vocês acreditam que o aluno aprende sim, de maneiras diversas, e que eles estão aprendendo, embora ainda há muito o que melhorar, há muito o que melhorar no nosso fazer pedagógico, enquanto professor, e também o aluno no seu fazer enquanto estudante. Atividade 4. Saeb-Deb. Currículo Paulista. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O currículo das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas prioriza a competência leitora e escritora. Trabalha também a evolução tecnológica como conhecimento fundamental. Tem como um dos objetivos a inserção cidadã ativa na sociedade. A leitura é responsável pela vida cultural. Domínio da língua, consequente busca da autonomia. Ciências Humanas ajuda na linguagem, construindo debates, diálogos, análises de texto, entre outros. Nesse momento, eu vou trazer para a nossa reflexão um trecho de Paulo Freire, um pensamento de Paulo Freire. Não basta ler que a Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que a Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Então, as Ciências Humanas inserem-se aqui como uma ferramenta que traz sentidos às leituras, desenvolvendo a competência leitora, não somente decodificando sinais. Habilidades que privilegiam a competência leitora e escritora na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do nono ano. Aqui nós trouxemos quatro habilidades, sendo duas de Geografia e duas de História. E essas habilidades, embora sejam de disciplinas diferentes, elas conversam entre si, elas convergem. Então, a primeira habilidade de Geografia do nono ano é uma habilidade de analisar fatos e situações para compreender a integração mundial, comparando as diferentes interpretações, globalização e mundialização. A segunda habilidade é uma habilidade de associar. A terceira é de identificar e analisar. E a quarta é de descrever e compreender. Analisando os descritores do IDEB e as habilidades do currículo paulista, percebe-se que eles se conversam, que as habilidades do currículo paulista são muito parecidas com os descritores do IDEB. Então, nós analisamos algumas atividades de História e percebemos essa similaridade. Fizemos um recorte, trazendo aqui apenas duas habilidades, para demonstrar para vocês essa semelhança. Então, nós temos aqui a habilidade 01 do nono ano do ensino fundamental de História, que diz o seguinte, descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. Então, os alunos do nono ano devem ser capazes de descrever e contextualizar. E a habilidade número 2, esse aluno também deve ser capazes de caracterizar e compreender. Independentemente do tema, independentemente do conteúdo, os alunos de História do nono ano, eles têm que ser capazes de descrever, contextualizar, caracterizar e compreender. Então, essa habilidade, ela casa perfeitamente com os descritores lá do IDEB. Assim como em História, percebe-se que em Geografia, as habilidades trabalhadas, elas conversam com os descritores do IDEB. Então, trouxemos apenas como exemplificação aqui, as habilidades 01 e as habilidades 14B do nono ano, para que vocês possam ter essa visualização desse encaixe ou dessa conversa que acontece entre as habilidades de Geografia e os descritores do IDEB. A partir deste momento, vamos trabalhar o desenvolvimento das habilidades leitora e escritora na área de Ciências Humanas e Sociais aplicada no Ensino Médio. No primeiro ano do Ensino Médio, na área de Ciências Humanas e Sociais aplicada, em todas as disciplinas, são trabalhadas as habilidades de identificar, analisar, comparar, discutir, utilizar. Então, essas são habilidades que não são trabalhadas apenas na disciplina, ou de História, ou de Geografia, ou de Sociologia, ou de Filosofia. Elas são trabalhadas em todas as áreas, em todas as disciplinas. Então, são habilidades básicas dessas disciplinas que são apresentadas para os alunos no primeiro ano. No segundo ano do Ensino Médio, para ficar melhor a visualização, fizemos uma separação. Então, nós vemos aí que em Filosofia é trabalhada a habilidade de utilizar as linguagens cartográficas. As gráficas é muito similar com Geografia, lá do primeiro ano. Em Sociologia é trabalhada a habilidade de analisar e de reconhecer. No terceiro ano, em Filosofia se trabalha a habilidade de identificar. Em Sociologia, ler e interpretar. Em História, identificar. Em Geografia, comparar, diferenciar e aplicar. Então, todas essas habilidades são habilidades que compõem a competência leitora. Lógico que são apenas amostras. Há muito mais habilidades, tanto no primeiro, no segundo, quanto no terceiro ano, do terceiro ano na área de humanas. Mas, como eu disse aqui, a gente trouxe apenas uma amostra para que todos possam visualizar que a competência leitora, que é trabalhada em língua portuguesa, no IDEB, aqui no Currículo Paulista, é trabalhada em todas as disciplinas da área de ciências humanas. Para exemplificar o que eu disse até aqui, eu selecionei uma atividade de Filosofia do Caderno do Aluno, do terceiro ano, que se encontra nas páginas 151, 152 e 153. Então, eu coloquei primeiramente os descritores Saeb do nível 3, e depois, embaixo, as habilidades essenciais do Currículo Paulista, para que a gente visualize melhor essa comparação. Então, os descritores do Saeb do nível 3 são localizar a informação explícita, identificar a finalidade do texto, reconhecer o tema, inferir a informação, o sentido e o efeito de sentido produzido por expressão. E nas habilidades essenciais do Currículo Paulista, nós temos a habilidade identificar marcas dos discursos filosóficos, mitológico e religioso. A página 151 do Caderno do Aluno, do terceiro ano, traz o tema Características do Discurso Filosófico, Comparação com o Discurso Religioso. Então, logo abaixo da imagem, traz um enunciado sobre o que vai ser realizado aqui, nesta atividade. Depois, é trazido o texto 1, e tem a continuidade na página seguinte. Nesta página 152, então, termina o texto 1, logo em cima, no topo da página, aí vem algumas questões referentes ao texto, e a gente percebe que essas questões, ela casa perfeitamente com os descritores do IDEB. Então, só para a gente ter um exemplo, a primeira questão é quais elementos do texto indicam que o tema tratado tem relação com a religião. Então, vocês vejam que é totalmente leitura e análise do texto. E as questões subsequentes vêm dessa mesma maneira, fazendo com que o aluno leia o texto, analise e interprete o texto. Depois, vem o texto 2, que terá prosseguimento na página seguinte, com questões também em relação à análise e interpretação do texto. Percebe-se aqui, nesta página 153, após o término do texto, que as questões colocadas vêm trabalhando o repertório de vocabulário, como, por exemplo, a palavra obstruza, vem trabalhando a ideia que o autor do texto dá mais ênfase e defende. Então, como eu já disse nos slides anteriores, aqui é uma análise, uma interpretação, um aprofundamento da competência leitura. Chegamos ao final da nossa gravação. Como foi falado pela professora Isabel no início da gravação, infelizmente, nós não conseguimos gravar o nosso ATPC, que foi passado na parte da manhã. Então, essa gravação foi uma gravação feita às pressas, para que os professores que não puderam assistir de manhã tivessem acesso a todo esse material. E espero que essa gravação consiga dar conta daquilo que nós objetivamos para o ATPC de hoje. E terminamos aqui com uma frase do Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana. E pedindo aqui as desculpas pela falha na gravação, que fugiu do nosso controle. a gente sabe que quando a gente trabalha com a tecnologia, as coisas muitas vezes fogem ao nosso controle. Principalmente, aqui a gente tem muito problema com a internet, isso interfere bastante no nosso trabalho. Mas, de qualquer forma, sou muito grato pela atenção e pela colaboração de todos vocês. não deixem de fazer a avaliação, que essa avaliação também seja uma avaliação que direcione o nosso fazer no sentido de estar sempre melhorando. Grato. Fiquem com Deus. Saiba. 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 Legenda Adriana Zanotto